Você já parou para pensar como a coordenação motora fina influencia o aprendizado da matemática? Pois é, muita gente não percebe, mas habilidades simples como segurar um lápis, usar uma régua ou até montar formas geométricas com bloquinhos dependem diretamente de movimentos precisos das mãos e dos dedos. Quando uma criança desenvolve a coordenação motora fina, ela ganha mais agilidade para desenhar números corretamente, organizar cálculos e compreender conceitos espaciais, como alinhamento e proporção. E olha que interessante, atividades práticas e lúdicas, como ligar pontos, recortar figuras, modelar com massinha ou fazer dobraduras, ajudam a fortalecer essa habilidade e ao mesmo tempo criam uma base sólida para que a criança tenha mais facilidade nas aulas de matemática. Além disso, quando falamos de matemática, estamos falando também de noções de forma, tamanho, distância e volume. Todas essas percepções exigem que o cérebro e as mãos trabalhem juntos de forma harmoniosa. Sem uma boa coordenação motora fina, a criança pode até entender o conceito matemático, mas terá dificuldade em registrar suas ideias no papel, o que afeta seu desempenho e sua confiança. É por isso que professores experientes sempre inserem atividades motoras no início da alfabetização matemática, para preparar o aluno de forma integral, conectando mente e corpo. Quanto mais a criança domina seus movimentos, mais ela se sente segura para resolver problemas, interpretar gráficos e construir conhecimento de maneira ativa e participativa. Portanto, se você quer ajudar uma criança a se destacar em matemática, comece fortalecendo a coordenação motora fina. Proponha atividades como encaixar peças pequenas, traçar linhas com diferentes espessuras, pintar dentro de limites e usar ferramentas simples como compassos e esquadros. Essas ações parecem simples, mas têm um impacto gigantesco na autonomia e na habilidade matemática. Coordenação motora fina não é apenas sobre desenhar bonito, é sobre preparar o cérebro para pensar de maneira lógica, estruturar ideias e executar cálculos de forma organizada. Se gostou desse conteúdo, já deixa o like, compartilha com quem também se interessa pelo desenvolvimento infantil e se inscreve no canal para receber mais dicas práticas como essa. Até o próximo vídeo!